Olá, bom dia! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um encontro aqui na sexta, nossas pílulas de marca. Bom dia, Ari querida! Nosso encontro, Amanda querida, bom dia! Nosso encontro semanal aqui todas as sextas, 8. Sejam bem-vindas! Tudo bem? Gente, antes de começar, eu quero deixar um recado pra quem tá vendo. Oi, Ju, bom dia, bem-vinda! Pra quem tá vendo aqui, também tem muita gente que assiste gravado depois. Eu ia, durante essa semana, vir aqui, enfim, no Instagram, Stories e tal, falar da Masterclass que eu vou fazer com a Silberaldo. Acabou que foi uma correria, não deu tempo, então, deixar esse recadinho rápido aqui antes da gente começar. Vou começar aqui no dia 16 de novembro, eu e a Silberaldo, minha querida amiga, parceira, faremos uma Masterclass à noite, às 19 horas. Bom dia, querida! Para falar de identidade, imagem, comunicação e reputação. 20 passos para expressar sua autenticidade e ser vista como referência no seu mercado. Então, acho que vai ser uma Masterclass muito legal porque a gente vai unir... Amanda, querida! Oi, Márcia! Bom dia! Bem-vindas! A gente vai unir esses nossos dois universos, né? A Sil é a maior especialista que eu conheço em comunicação não-verbal, em traduzir a nossa essência e comunicar o que a gente quer por meio do nosso estilo, da nossa imagem, né? De toda essa comunicação não-verbal. E eu vou falar da parte da comunicação verbal, como é que a gente une, então, todos esses pontos de contato para alinhar a mensagem que a gente quer e construir reputação, ter certeza, né? De que a gente está construindo uma narrativa ali que faz sentido de acordo com a nossa essência e de acordo com o que a gente está querendo comunicar para as pessoas. Então, a turma já está ficando incrível, já tem pessoas muito queridas e o link com todas as informações está na minha bio. Se vocês também precisarem de mais alguma informação, vocês me avisam. Mas acho que vai ser muito legal. Surgiu a ideia, inclusive, porque eu e a Sil, a gente atende muitas clientes em comum, né? As pessoas começam ali a revisar o seu posicionamento de marca e sentem essa vontade, claro, de alinhar a tua comunicação não-verbal, o seu estilo, né? Sua identidade visual com esse novo posicionamento e vice-versa. Então, eu e a Sil, a gente vira e mexe e tem cliente nessa dobradinha. E aí, a gente teve essa ideia, falou, por que não, então, fazer uma masterclass contando aí, né? Os passos da nossa metodologia para as pessoas aplicarem nas suas próprias identidades, imagens, enfim. Então, acho que vai ser muito legal. Quem puder estar com a gente, vai ser uma delícia. Mas é isso, passado o recado, vamos lá para as nossas pílulas de hoje. O tema de hoje vai ser métricas, né? Como usar a favor da nossa estratégia e não do nosso ego, da nossa vaidade. Eu tive a ideia de falar sobre isso, primeiro porque na mentoria essa semana, né? Na minha mentoria em grupo, a gente discutiu muito essa questão das métricas. E também porque essa semana o Instagram liberou o link lá, para quem não tem 10 mil seguidores, né? O link nos stories. E eu achei isso incrível, porque eu acho que vai tirar o foco de muita gente da coisa de Ai, meu Deus, eu preciso ter 10 mil seguidores, eu preciso ter 10 mil seguidores para ter o bendito link. Então, acho que vai liberar um pouco as pessoas dessa angústia também. Ayala, querida, bom dia. Então, assim, a primeira coisa, eu já falei um pouquinho isso aqui, e vocês também devem estar vivendo e percebendo isso. O nosso comportamento de consumo de informação, ele está mudando. Então, assim, antes, se a gente for pensar uns 5 anos atrás, era incrível alguém ter um milhão de seguidores no Instagram. Não que hoje não seja, né? Mas é que era uma coisa mais rara. Então, assim, a gente queria seguir aquela pessoa, porque senão a gente ficava com aquela sensação de fomo, né? O famoso fear of missing out, assim, do tipo, todo mundo segue aquela pessoa, eu preciso seguir também, porque eu preciso saber o que está acontecendo. E aí, a gente começou a perceber que, de repente, muitas pessoas começaram a virar celebridades na internet, né? E aí, ficou impossível. Be querida, bom dia. Ficou impossível da gente seguir todo mundo, né? E aí, a gente começou, naturalmente, a ter que fazer uma curadoria. Assim, não dá pra seguir todo mundo aqui no Instagram, tem mais um milhão de seguidores, né? Isso não é mais viável. Eu vou ter que, realmente, começar a fazer uma curadoria e seguir as pessoas que agregam algum valor pra minha vida, ou que falam de algum assunto que me interessa, ou que eu tenho alguma afinidade, gosto, enfim. Então, a gente começou a filtrar um pouco esse consumo de conteúdo. E isso é ótimo, gente, porque começa a tirar um pouco esse foco dos números, esse foco maluco, né? Que gera ansiedade pra quem tá produzindo conteúdo. Começa a tirar um pouco desse foco dos números, porque coloca foco no valor do conteúdo, né? Então, assim, hoje, eu sigo vários perfis pequenos, entre aspas, que tem ali, sei lá, até mil seguidores, mas que agregam muito valor pra minha vida, que me trazem informação relevante, que trazem um conteúdo super rico. Então, assim, eu acho que, como a gente tem hoje muita gente, né? Muito mais do que alguns anos atrás, muita gente produzindo conteúdo de valor aqui, Isso é ótimo por isso. A gente hoje começa a fazer essa curadoria e sem olhar tanto, pelo menos deveria, né? A gente deveria fazer isso, sem olhar tanto pro número de seguidores. E uma das coisas que mais mostrava, né? Quando a gente começa o nosso posicionamento digital, é justamente a ideia de falar sozinho aqui, né? Eu demorei muito pra fazer live sozinha, assim. Ai, Bianca, a internet tá ruim, mas fica tranquila que vai ficar salva, tá? Eu sempre deixo salva. Aliás, quem quiser maratonar as pílulas de marca, tem um destaque chamado Pílulas e estão todas lá. Essa é a número 22 já, tô muito feliz. Mas é isso, então, assim, esse é o nosso maior pânico, né? Eu demorei muito pra fazer live sozinha aqui, porque eu pensava assim, quando você tá em dupla, se ninguém entrar, tá tudo certo. Você vai batendo um papo lá e, ok, mas e sozinha, né? E se eu abrir uma live sozinha e ninguém entrar? Vou ficar falando sozinha, que medo e tal. Então, esse é o nosso maior medo quando a gente começa o nosso posicionamento digital. É falar pra ninguém. Então, a gente cria expectativas, né? Em termos de número de seguidores, de desempenho do nosso conteúdo, de engajamento, de interação. E nem sempre essas nossas expectativas se concretizam. E isso acaba sendo um pouco frustrante. E aí, eu toda semana, praticamente, eu converso com alguém que me relata esse problema, né? Falo assim, eu até fiz um Reels essa semana sobre isso, justamente inspirada nessas pessoas. Porque a pergunta que elas me fazem é a seguinte, Dani, eu só tenho mil seguidores. Como é que eu vou ser respeitada na minha área de atuação? Porque mil seguidores é muito pouco, né? Então, como é que eu vou ser respeitada? Como é que eu vou ser vista como uma referência na minha área se eu só tenho mil seguidores? E, gente, a primeira coisa que parece óbvia, mas que não é, é que seguidores são pessoas, né? Não é um número ali. É meio óbvio, mas as pessoas esquecem disso. Tanto é que elas esquecem, que se elas lembrarem, né? Deu uma pausa aqui. Ah, é. Essa hora, minha internet sempre dá uma osciladinha. Acho que voltou aqui. Se tiver algum, dando algum problema, me avisem aqui, por favor. Oi, Ju. Bom dia. E aí as pessoas esquecem disso, né? Tanto é que se elas lembrassem que seguidores são pessoas, elas não comprariam seguidores, porque não faz o menor sentido, né? Então, oi, Ana. Bom dia. Porque a gente quer uma troca aqui com pessoas. Então, assim, eu sempre falo pra essas pessoas que chegam até mim falando, Ai, Dani, como que eu vou ser respeitada na minha área se eu só tenho 500 seguidores? Eu falo, gente, pensa numa sala com 500 possíveis clientes ou parceiros de trabalho ou contratantes sentados na sua frente. É gente pra caramba, né? 500 pessoas. Gente, gente pra caramba. Não é pouco. Então, assim, audiência qualificada é um presente. Você ter 500 pessoas ali interessadas no que você tem pra falar, gente, isso não é pouco. Isso é um presente, né? A gente tá com esse conceito de, ai, 500 seguidores é pouco. Não, pelo amor de Deus, transforma isso em pessoas, né? E, aliás, tem perfis. Eu sempre, quando eu olho perfis, assim, que tem, tipo, 10 mil seguidores e 3 curtidas no post, 5 curtidas, nenhum comentário. Em todos os posts, né? Você vai olhando ali, a pessoa tem 10, 15 mil seguidores. Aí tem um post dela com 5 curtidas. O outro com 8. O outro com 3. E nunca nenhum comentário. E nunca nenhuma interação. Das duas, uma, né? Ou essa pessoa comprou seguidores. E aí, ela, claro que não vai ter interação. Ou, realmente, o conteúdo dela tá muito descolado da audiência dela. Então, às vezes, assim, era uma conta pessoal que ela transformou em profissional. E aí, aquele monte de gente que tá ali, que era família, amigo, não tem interesse no tema profissional, né? Parece fake. E é, Ari. Não tem como, né? Não tem como você ter 15 mil seguidores, gente, e 3 curtidas. E um comentário ou nenhum comentário. É claro que tem alguma coisa errada. E é isso. Ou a pessoa comprou seguidor, ou ela tá falando algo que não interessa pra aquela galera que tá ali, sabe? Mas é muito estranho. Então, assim, a gente começa, né? A gente já tem essa... A gente começa a perceber que tem alguma coisa errada ali. E por que as pessoas compram seguidores, né? Eu tenho três suposições aqui. A primeira, ego, né? Pra olhar ali e falar, ah, tenho 10 mil seguidores. As pessoas vão me achar incrível e tal. Enfim, acho que... Né? Muito ego. Segundo, achar que elas serão mais respeitadas por isso. Né? Então, até eu fiz aquele Reels justamente contrapondo um pouco isso. Que a nossa reputação online, ela não tá necessariamente ligada a número de seguidor, né? Quem não viu tá lá no meu feed. E também queriam ter 10 mil seguidores. Eu já ouvi gente falando assim, Ai, Dani, eu quero ter 10 mil seguidores pra ter o link lá nos stores. Então, essa razão agora acabou de morrer, né? Porque o Instagram liberou isso pra todo mundo. Então, realmente assim, não faz muito mais sentido, na minha opinião. E o problema de comprar seguidores é que você nunca vai ter métricas reais e verdadeiras. Nunca, né? Porque as métricas aqui, os insights do Instagram pra quem tem conta perfil profissional, eles são muito legais. Eles dão muitas ideias pra gente. Eles mostram ali se a nossa estratégia de produção de conteúdo tá fazendo sentido. Mas quando você tem uma base fake, né? Uma base de seguidores que são robôs, você não consegue ter métricas reais e verdadeiras ali. E essas métricas, elas são importantes pra nossa estratégia. Então, como é que você vai ficar, vai saber qual que é o conteúdo mais valioso pra sua audiência se a sua audiência, ele é fake, né? Se as métricas não são reais, se a base ali não é real. E outra coisa, né? Que pra mim é o mais importante dessa conversa toda aqui. Redes sociais são amplificadoras das relações humanas, né? Eu tô aqui muito por conta dessa troca, né? Das conexões que eu faço aqui no digital. E não faz sentido eu trocar com robô, né? Eu tô aqui falando com vocês... Oi, Ju, bom dia! Eu tô aqui falando com vocês porque me interessa essa troca, né? Me interessa conhecer gente nova, possíveis parceiros, possíveis clientes. Essa relação humana que existe aqui por meio desse canal é o que me interessa. Então, se for robô, se os meus seguidores fazem robô, o mais importante pra mim nessa rede não vai acontecer, né? E, gente, uma coisa super importante também. Não subestimem o poder das conexões aqui no digital, né? Assim, muitas... Oi, Bi, bom dia! Muitas parcerias, muitas possibilidades de negócio surgem aqui, né? Então, não subestimem esse poder dessa troca aqui no digital. E outra coisa, né? É justamente essa troca que aumenta o nosso engajamento e aumenta a nossa relevância pro algoritmo, né? Então, mais um ponto que me faz não entender por que as pessoas compram seguidores. Porque se essa troca... Os robôs, eles podem até te ajudar a ter mais seguidores, mas eles despencam o seu engajamento. Porque como esses seguidores não vão interagir com você, não vai ter nenhum tipo de troca, o algoritmo vai entender que seu conteúdo é muito ruim e não vai entregar pra ninguém, né? Então, é uma roda que não faz sentido, gente. A Agnes tá aqui... Minha cachorrinha tá aqui me cheirando. Então, é isso, né? Quando você tem uma base de seguidores e pouca gente interagindo proporcionalmente com o seu conteúdo, o algoritmo vai entender que ou você comprou seguidor ou seu conteúdo é muito ruim. E por isso ele vai entregar cada vez menos, né? Então, gente, percebem? Não faz o menor sentido. Outro ponto importante. Eu não quero atrair todo mundo pras minhas redes sociais. Eu quero atrair quem acredita no que eu acredito. Eu quero atrair a minha comunidade aqui. Eu quero construir a minha comunidade de gente que também acredita no que eu acredito. De gente que vê valor no que eu vejo. Que quer seguir um caminho de posicionamento digital, de construção de reputação online, alinhado com a sua essência, né? Que seja sustentável, que traga resultado sim, mas que seja mais sustentável. Então, o processo de seguidor, né? De, ah, eu quero seguidor por seguidor, ele não faz o menor sentido. Porque é isso. Eu não quero falar com todo mundo, né? E aí, tem uma outra reflexão também, que é super importante pra mim, que quando a gente fala de métricas, né? A gente tem ali as métricas. Eu brinco que eu tenho três caixinhas de métricas. Eu tenho as métricas das redes sociais ali, dos insights que essas redes me trazem. Eu tenho as minhas métricas como marca pessoal externas e as minhas métricas como marca pessoal internas. Então, era isso um pouquinho que eu também queria trazer pra vocês. Esse olhar, né? Esse olhar, esse novo olhar sobre métricas, né? Como é que a gente olha pra isso dessa forma mais leve. Então, assim, primeiro falando das métricas das redes aqui, né? Eu não sou, tipo, uma maníaca das métricas. Eu não fico todo dia entrando ali no insights do Instagram. Eu faço isso muito de vez em quando. Aliás, deveria até fazer mais, porque tem sim insights muito interessantes ali. Mas, o que eu costumo observar, né? O que de vez em quando ali eu fico acompanhando? Primeiro, os posts que tiveram o maior número de salvamento, sabe? Quando as pessoas clicaram ali na bandeirinha pra salvar aquele seu conteúdo. Por quê? Porque quando as pessoas salvam aquilo, é porque elas realmente se interessaram tanto por aquele conteúdo a ponto de não querer perder, né? A ponto de querer deixar ele ali e salvo. Então, isso mostra pra mim que aquele conteúdo as pessoas curtiram. E eu vou fazer mais dele, né? Vou continuar ali ou naquele formato, ou naquele tema ali, porque me mostra que as pessoas gostaram muito. Outra métrica, né? Aqui do Instagram, por exemplo, que conta muito pra mim. Encaminhamentos. Quantas pessoas encaminharam aquele post pra alguém? Porque é a mesma coisa, né? Elas viram algum valor naquele conteúdo e quiseram compartilhar isso com alguém. Então, quanto mais encaminhamentos, mais me acende ali uma luzinha de Opa, isso aqui fez sentido pra um monte de gente, né? E curtidas, claro, né gente? Opa, voltou. Acho que agora voltou. Vocês estão me ouvindo agora? Deu uma travada master aqui. Tentei até mudar de rede. Vamos ver se a internet hoje tá colaborando. Depois me falam. Por favor, me falem se tá tudo certinho aqui. Vocês voltaram a me ouvir. Ai, que bom, querida. Obrigada. Deixa eu ver o que a Ana falou. Na prática, um cliente traz outros. Tenho essa experiência no consultório. Exatamente, exatamente. Por isso que não faz sentido a gente ter robôs, né? Ali, porque essa troca, essa troca que acontece aqui é uma das coisas mais ricas. E ela só é feita com pessoas, né? Não com seguidores fantasmas. Mas é isso. Eu tava falando das métricas aqui das redes que eu considero, né? Então, salvamento, encaminhamentos, curtidas e comentários, né? Claro, porque eles também dão pra gente esse norte de que conteúdo as pessoas estão achando mais relevante. E no meu caso, tem uma métrica também que eu adoro olhar, que é a taxa de engajamento com a minha newsletter. Porque eu tenho uma newsletter mensal, que aliás, quem ainda não assina, também tem o link lá na minha bio. Fez um ano já que eu tenho essa newsletter e a gente tá criando também uma comunidade bem bacana por lá. É uma vez por mês só que eu mando o e-mail, não fico enchendo a caixa de vocês. E aí eu gosto de olhar o número de pessoas, né? Quantas pessoas abriram a newsletter naquele mês? Qual clique que elas mais clicaram? Porque aí isso também me dá uma referência de que conteúdo fez mais sentido pras pessoas. Então, são essas métricas que eu gosto de acompanhar. E elas são estratégicas pra entender o desempenho, né? O nosso desempenho em produção de conteúdo. E se essa produção também, ela tá ajudando os nossos negócios ou o nosso objetivo. Ah, obrigada querida, é isso, um ano de news, né? Muito legal. Então, por exemplo, se eu sou ali, né? Uma executiva que tô começando a compartilhar conhecimento ali pra construir a minha reputação. Ou se eu sou uma empreendedora, as pessoas tão clicando ali no meu site. As pessoas tão compartilhando o meu conteúdo, tão interagindo comigo. Então, eu olho essas métricas pra ver se elas tão... Se realmente esta ferramenta aqui está agregando valor pro meu negócio, né? Porque eu não sou uma influenciadora digital. Esse aqui não é o meu trabalho. Esse aqui é uma... A mídia social é uma ferramenta do meu trabalho. Ela tem que estar a favor do meu trabalho. Então, as métricas me ajudam também a olhar pra isso. E aí, essas outras... Eu tenho essas outras métricas externas, né? Que pra mim, inclusive, elas fazem muito mais sentido do que número de curtida e comentário, por exemplo. Elas importam muito mais pra mim. Que é o seguinte. Estão chegando clientes, pra mim, alinhadas com o meu público ideal, né? Com o meu perfil ideal. Clientes que entendem a minha proposta de valor, tem exatamente o perfil das clientes que eu quero ajudar, né? Então, essa é uma métrica. Porque se elas estão chegando, né? Elas veem aqui meu conteúdo do Instagram, se identificam comigo, se identificam com o meu trabalho. E veem, né? Querem me contratar pra uma consultoria, pra dar uma palestra numa empresa, pra uma mentoria. Legal! Essa é uma métrica super importante pra mim, né? Eu tô sendo convidada pra palestras, pra lives, pra dar aulas em outros cursos, né? De outros profissionais. Também é uma métrica importante pra mim. Sinal de que essas pessoas, elas estão vendo o meu conteúdo aqui e estão me enxergando como uma referência. Por isso, elas estão me convidando, né? Então, também é uma métrica super importante. E o próprio reconhecimento das pessoas em relação a como eu quero ser percebida, né? Então, pra mim, gente, essas métricas, elas são muito mais importantes do que o próprio número ali de curtidas e comentários, né? Porque a gente já conversou também uma vez, acho que lá no comecinho das pílulas de marca, sobre os seguidores fantasmas. A gente tem muito seguidor fantasma. Eu, várias vezes, sou seguidor fantasma de outras pessoas. Que a gente tá ali, né? A gente até vê o conteúdo, acha bacana, gostou daquele conteúdo, mas não interage com ele. Porque tá na correria, porque esqueceu, né? Então, assim, a gente não interage com o conteúdo. Ai! Nossa, Agnes derrubou um negócio aqui. Que susto. Tá causando hoje. A gente não interage com todos os conteúdos que a gente acha bons, né? Então, assim, não dá pra gente ficar refém só de número de curtido e comentário. Porque quantas vezes eu já encontrei, por exemplo, com uma amiga e ela, Ai, Dani, eu vi seu post tal essa semana, adorei. Adorei, mexeu comigo, me fez refletir por conta disso e tal. E eu falo, aí eu penso, né? Nossa, ela adorou o post, mas eu nem sabia que ela tinha visto. Porque ela não interagiu com ele. Mas isso é normal, né? Então, assim, a gente não pode basear o nosso posicionamento digital só nesses números de curtidas e comentários, né? É isso. A gente tem que ter essas outras métricas que são ainda mais relevantes pra gente. Do tipo, as pessoas estão me enxergando como uma especialista nessa área. Eu tô começando a receber esses convites. Elas estão conversando comigo no direct pra pedir a minha opinião, né? Pra falar, Dani, ó, o que você acha disso? Porque aí é sinal também de que elas estão me reconhecendo como uma especialista na área. As clientes estão chegando com esse perfil por meio aqui do meu conteúdo. Então, é isso. Eu acho que vale a pena pensar em quais são essas métricas pra você. E outras métricas que são muito importantes pra mim também são as métricas internas, né? Que são as seguintes. Por exemplo, oi Maria, bem-vinda. Maior afinidade com vídeo e com live. Então, assim, quando eu comecei esse perfil, gente, primeiro, assim, eu não tinha... Logo que eu comecei, eu não tinha coragem de postar o meu rosto. Então, eu postava lá um monte de foto aleatória e as pessoas não sabiam quem que estava por trás desse perfil. Até que um dia criei coragem e postei meu rosto. Aí, no outro dia criei coragem e postei um vídeo. No outro dia criei coragem e fiz um story, né? E aí fui, assim, baby steps, né? As meninas da mentoria estão aqui, sabem que toda hora falam isso, baby steps. Mas, assim, fui aos pouquinhos. E aí, ainda não é super confortável pra mim fazer live e tal. Mas, cada dia que eu fico um tiquinho mais confortável, pra mim é uma métrica interna importante de evolução, sabe? Eu fiz um Reels essa semana e eu fiquei super feliz porque eu consegui editar eu mesma aquele vídeo. Uma coisa super difícil. Eu não acho fácil editar vídeo, pelo contrário, eu acho super complexo. E aí eu consegui fazer uma edição ali que não ficou perfeita, mas funcionou, né? E aí, aquilo pra mim é uma métrica interna super importante, né? Me desafiei ali a criar algo diferente, num formato diferente e evoluir, né? Essa sensação de que eu tô evoluindo, sabe? Cada dia um pouquinho mais. Então, essa é uma métrica interna importante pra mim também. A própria facilidade com produção de conteúdo, né? Muito boa essa análise de métricas externas e internas, pois cada um pode ter a sua. Exatamente essa ideia. Cada um deve achar suas métricas internas, correto? Exatamente, exatamente. Porque fica todo mundo olhando só pra curtida, comentário, salvamento. Mas, gente, cada dia... Essa internet hoje não tá colaborando, né? Mas acho que voltou. Cada dia que eu consigo produzir conteúdo com um pouquinho mais de fluidez, gente, mostra que eu tô avançando, né? Então, é porque é isso. No começo, você fica, ai, o que eu vou postar hoje? O que eu vou postar hoje? Não sei. Não tem um tema... É muito difícil criar conteúdo. E aí, agora, esse processo já é mais fluido pra mim. Eu já falo, nossa, isso aqui é ideia de pauta pra um post. Nossa, eu vou falar disso. Então, cada dia que esse processo fica um pouquinho mais fluido, é uma métrica interna minha que tá evoluindo, né? E outra métrica interna, que é a mais importante de todas pra mim, é encontrar a minha forma de expressão aqui no digital, mesmo sendo introvertida. Porque, gente, eu sou super introvertida, assim. Eu sou a pessoa que a vida inteira quis estar ali no backstage, sabe? Assim, tava ali quietinha, me deixa aqui no meu cantinho, trabalhando e tá tudo certo, né? Eu nunca fui a pessoa de, sabe assim, de aparecer e tal. Então, encontrar uma forma de construir o meu posicionamento online. Oi, Dan, querida. Bom dia, amiga. Encontrar uma forma de me expor aqui no digital, respeitando essa minha essência mais introvertida, é a minha maior métrica interna, né? E evoluir cada dia um pouquinho mais nesse ponto, é a minha maior métrica. Então, assim, vocês percebem que quando a gente olha pra esse cenário todo de métricas externas do nosso negócio, da nossa marca pessoal, de métricas internas da nossa evolução aqui nessa exposição, tudo isso acaba sendo muito mais relevante do que o número de curtida, comentário e seguidor. Faz sentido pra vocês? E aí, porque quando você começa a olhar pra esses outros pontos, você tira um pouco o peso dessa coisa, sabe? De número de seguidor. Então, era esse o recado, assim, que eu queria deixar pra vocês em relação a métricas. Pensem nas métricas de vocês, de evolução de vocês como marca pessoal, como marca profissional, né? Porque tira, quando você foca nisso e começa a ver a sua evolução ali, passinho a passinho, né? Cada dia um pouquinho. Nessas métricas, você tira esse foco do desespero de mais seguidor, mais seguidora, mais curtida, mais comentário e tal. Então, era isso, gente, que eu tinha pra falar pra vocês sobre métricas. Espero que vocês tenham curtido. Como vocês sabem, tô sempre aqui à disposição pra gente continuar esse papo nos comentários. O vídeo sempre fica gravado também. E tô sempre por aqui pra gente trocar mais. E é isso. Espero que vocês tenham curtido. Hoje vocês ficaram muito quietinhas aqui nos comentários. Véspera de feriado, né? Acho que já tá todo mundo meio... Quero acabar o dia. Adorei esse conceito das métricas internas. É muito... Que bom, Ju. Que bom que você gostou. E é muito legal. Porque é isso. De verdade. Ele tira um pouco o foco, assim. Eu lembro que eu comemorei aqui quando a newsletter fez um ano. Eu comemorei super que eu consegui fazer meu primeiro Reels, sabe? Porque é isso. São métricas que... Quando a gente tem clareza dessas métricas, a gente vai celebrando essas pequenas conquistas nossas, né? Muito legal. Obrigada por compartilhar. Obrigada a vocês pela presença aqui. Então, vou desejar pra vocês uma ótima sexta. Um ótimo feriado. Aproveitem. E toda sexta-feira a gente tá aqui das oito às oito e meia batendo esse papo. sobre algum tema desse universo, né? De posicionamento digital, construção de reputação, de autoridade, empreendedorismo e afins comunicação. Enfim, marca pessoal. Tá bom? Pra você também, querida. Um ótimo feriado pra vocês. Gente, um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.